Eita negada, forrozão do Vale Inácio, a força cearense gravando seu CD, DVD e estourando pro mundo, que o homem é diferenciado Eita meu filho Vamos embora, quem tá gostando da música, botando no tutano Oh bicho bruto Vamos fazer mais ou menos assim Um vaqueiro quando é bom, ele é fenomenal O meu nome é Rogério Félix e não existe outro cabo igual A partir de agora, botando no tutano Abufelando e desmantelando Vem aí, Afonso, cearense E forró, aí Solta o berrante, solta o berrante Chama meu batalho Dona, pega É botano no tutano Dona, pega É no suíco e meu vaqueiro Eu tô botano no tutano Tô botano no tutano Sabomiro puxou fora E o povo tá gostando O vaqueiro batendo o mar A mulher adotada Faz a girão que puxou fora Eu tô botano no tutano Tô botano no tutano Abufelando e desmantelando Eu tô enxerida Eu tô botano no tutano Abufelando e desmantelando Tô enxerida Eu tô botano no tutano Tô botano no tutano Sabomiro puxou fora Que o rogero tá dançando O vaqueiro batendo A mulher adotada Essa é a girão que puxou fora Eu tô botano no tutano Tô botano no tutano Abufelando e desmantelando Eu tô enxerida Eu tô botano no tutano Tô botano no tutano A novela de uma tela Tô enxerida E derramou! É a música do homem Rogério Péus, meu vaqueiro Chama na volta É o restaurante do vaqueiro Lá no pau rosa É o melhor Cadê o gritão? Vai ali na ação A música O nome da música é Putano no tutano Meu vaqueiro Tamo junto Pra frente Chama que eu fosse Foi demais Péus 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 Obrigado.